Por meio deste item, faça a correlação nos apartamentos com seus respectivos proprietários e beneficiários, estabelecendo o percentual que caberá a cada um deles. O mesmo apartamento pode pertencer a vários proprietários. Suponhamos que o apartamento X tenha dois proprietários, sendo 50% para A e 50% para B. Os proprietários A indicou dois beneficiários, ficando cada um com 25%. O proprietário B é seu próprio beneficiário. Vamos em Cadastros, Beneficiários, Proprietários, UH. Eu pressiono o botão Incluir, eu insiro a data, pressionando o botão Calendário, vou selecionar o apartamento, clicando na seta direita e vou selecionar o proprietário. Beneficiário, vou buscar o beneficiário, pressiono Confirmar, insiro o percentual e vou buscar a forma de pagamento. Fazendo isso, pressiono o botão Confirmar e a operação lá foi realizada. Ficamos por aqui, até a próxima! Legenda Adriana Zanotto